E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal e quero pedir muito o apoio de vocês na loja de itens, isso faz uma diferença enorme para mim, não deixe de me apoiar, dá essa força aí, é bem simples se você quiser dar essa força, é só você vir aqui em loja de itens, em apoiar o criador, minha tag é Coyote, você vai estar me ajudando bastante. E falando aqui em loja de itens, moçada, hoje vim trazer para vocês o Clube Fortnite do mês de outubro, vim trazer para vocês a skin do Clube Fortnite do mês de outubro, que é a origem do caos, o nome da skin, pode ver que está a skin ainda desse mês de setembro, ainda não mudou, hoje é dia 29, se não entrar hoje, entra amanhã aqui no Clube Fortnite, essa é a skin que eu vim trazer para vocês, se você for comprar essa skin da origem do caos, não se esqueça de me apoiar que isso ajuda bastante o canal, sempre que tem skins aí do Clube Fortnite, eu tento trazer antes para vocês verem se você vai curtir ou não, quero que vocês escrevam no comentário se você vai gostar dela e se você vai comprar o Clube Fortnite me apoiando, eu vou pôr para vocês agora o que foi vazado da skin. Clube Fortnite Então essa é a skin do origem do caos, moçada, é a nova skin do Clube Fortnite do mês de outubro, se não entrar hoje às 9 horas, vai entrar amanhã na loja de itens, se você gostou dela, você vai poder comprar o Clube Fortnite, e não se esqueça de me apoiar, moçada, me desculpe se eu sou chato, se sempre eu peço, porque isso fortalece muito o canal, então eu vim trazer um vídeo rápido, só para mostrar a skin para vocês aí, para você ver se você vai gostar dela. Esse daí foi o vídeo, tomara que você tenha gostado, se você gostou não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e um forte abraço e fica com Deus!